O Evandro Ribeiro agora sim está voltando conosco para trazer informações. A primeira participação do Evandro aqui é sobre um acidente que aconteceu ontem à noite. Evandro, onde foi este acidente? E eu te pergunto, houve feridos? Bom dia. Bom dia, Fernando Previllere. Bom dia, amigos do PH. Sim, teve feridos e o acidente foi lá no Belleville, na zona norte da cidade. O acidente foi durante esta noite, lá na rua Pedro Bertolucci, quando a condutora, a breves, de um Fiat Palio, teria invadido a pista contrária e bateu de frente com outro veículo, causando danos materiais consideráveis e feridos também. Detalhe é o seguinte, viu, Fernando? A própria condutora do Palio informou que se distraiu com o cachorrinho no banco de trás e, quando percebeu, já tinha batido. Olha só, hein? Fica aí o alerta, né? Socorristas do SEAT e APM no local, em apoio aos socorristas e as vítimas com ferimentos médios, ficaram feridos com o doutor e passageiro do outro veículo e foram atendidos, então, o Giovanni Magalhães dos Reis, 21 anos, e a Amanda Balestra Queiroz, 31 anos, encaminhados aos hospitais de plantão. Acidente, portanto, lá na rua Pedro Bertolucci, lá no Belleville. Olha só, uma distração, né, Fernando? Ela foi olhar o cachorrinho no banco de trás, olhou, quando ela viu, estava na pista contrária, bateu de frente com o carro. Fica o alerta, tem que tomar cuidado, né, breves?